O retrato do grelho de sua mãe, daquela régua Vira o retrato daqueles gatinhos, elas estão falando de comprimento de seu grelho Parecendo a crente de um peru Para moço, para de graça Ô moço, o retrato do pringé de sua mãe Ou da sua mulher, aquela folgada Para voador, para de graça Ô voador, para voador Para voador Voador, você para voador Para, meu irmão, você está prometido, o que você está prometido Vai, vai pungar Vai tomar no cu, filho de uma égua Vai tomar dentro do grelho de sua mãe Ou de sua mulher mesmo, se você quiser Não, piora Vai tomar no cu, rapaz Eu estou mexendo com você, eu te conheço, porra Eu nem te conheço, rapaz Você amarrou aí, piora Está amarrado porque ele roubou Está amarrado por quem? Roubou lá no mercado Ah, não Os homens estão vindo ir pegar ele Ô moço, para, meu irmão, para, desgraça Está amarrado porque roubou, roubou lá no mercado Roubou? Olha a cara do ladrão aí no vídeo Olha a cara do cu de sua mãe aqui, me deu pau Olha a cara daquele grelhão dela, parecendo a crente de um peru Olha o ladrão, prendeu agora, parecendo a crente de um peru Que ladrão, rapaz, me respeite Olha a cara do que você vai tomar no cu, rapaz Eu nem te conheço, porra Eu não te conheço, arrasta a crente de um peru